CAPÍTULO 47 MOSTANDO SUAS HABILIDADES No ano passado, os quatro grandes gênios foram classificados, com Xinhueng facilmente chegando primeiro. Em segundo lugar estava Kiu Mengu, em terceiro estava Zau Linglong e em quarto estava Kiu Xangiei. Em primeiro estava a seita Xinh, enquanto segundo e quarto eram os concorrentes da seita Kiu. A seita Xau foi facilmente passada. Mas este ano, tudo mudou. Zau Linglong não só alcançou o rank 6, Zau Feng e Zau Yufei também tinham alcançado o rank 5 em idades tão jovens. A seita só compararam quantas das gerações mais jovens atingiram o quinto rank ou mais. A seita Xau tinha 5, Zau Linglong, Zau Xi, Zau Feng, Zau Ani e Zau Yufei. A seita Xinh só tinha 3, incluindo Xinh Tong que tinha acabado de chegar ao quinto rank. A família Kiu tinha 4 que incluíam Kiu Mengu e Kiu Xangiei, duas dos quatro grandes gênios. A cúpula deste ano será intensa. O domínio das seitas Xau fez as outras duas famílias se sentirem pressionadas. Quando todos chegaram, a cúpula começou oficialmente. A cúpula foi feita principalmente para trocas de ponto e comunicação. De acordo com as regras, qualquer um poderia mostrar suas habilidades ou desafiar alguém. Depois que terminaram de lutar os dois trocaram algumas ideias. No claro espaço aberto no meio da montanha. Eu treinei uma habilidade chamada Perna Nuvem de Tempestade e ela atingiu o nível elevado. Um jovem movimentou ambas as pernas. Logo, ele começou a movimentar suas pernas ainda mais rápido. Finalmente, apenas uma imagem residual foi deixada. Era como uma caótica tempestade de pernas. Cabelos, movimento parecido com o jogo de pernas utilizado no boxe, só que ainda mais rápido. Nada mal. Para ser capaz de treinar uma habilidade de nível intermediário para o nível elevado. A multidão o elogiou. Este jovem não era das três principais famílias. Em vez disso, ele era o maior gênio de uma pequena seita. Depois de se exibir, seus olhos ardentes e quentes olharam para que o Mengu, eu desejo trocar pontos com a garota mais bonita da cidade Plumas do Sol. Assim que ele terminou, ele causou uma indignação na multidão. Só você. Você quer lutar com Kill Mengu. Em seus sonhos. Você primeiro tem que me vencer se quiser desafiar Kill Mengu. Da seita Kill, um jovem do quarto Hank apareceu. Logo os dois começaram a lutar. O jovem da seita Kill tinha cultivado uma arte marcial de nível elevado. Obviamente, este discípulo ganhou depois de 50 a 60 movimentos. HMPH Você ainda tem cara para vir até aqui com sua força insignificante. O discípulo da seita Kill zumbou. Os talentosos jovens das três grandes seitas possuíam as melhores técnicas e habilidades para o cultivo. Portanto, suas forças eram muito maiores do que as outras no mesmo nível. Este jovem foi logo desafiado por alguém da seita Shin. A cúpula tinha uma regra. No início as lutas eram somente para aqueles no quarto Hank. As pessoas do Hank 5 ou superior não podiam participar. Logo, Zau Kim e Zau Ling das seitas ao subiram, vencendo e perdendo. À medida que o tempo passava, a força daqueles que estavam na arena se tornava cada vez mais forte. Eu, Zau An, quero ver o quão forte vocês são. Zau An disse no centro da arena. Seus olhos examinaram os cultivadores da seita Shin e Kyu que estavam no Hank 5. Embora a seita Shin só tivesse três, eles eram todos fortes. Eu irei. Shintong lentamente se levantou e tirou o chapéu de palha de sua cabeça. Ele tinha lutado com Zau An na última vez. Mas devido seu nível de cultivo ser menor, ele perdeu. Lixo derrotado. Zau An riu friamente e atacou primeiro. Braço de ferro. O braço de Shintong se tornou bronze e os músculos de seu braço se enrijecerão. Sub a circulação de sua força interior, dirigiu-se em linha reta para Zau An. Palma neve fria. Uma estranha e fria força interior irradiou de Zau An e apareceu em sua palma. Pá! As duas energias entraram em choque. Zau An foi recuado a alguns passos enquanto Shintong sentiu seu braço ficar entorpecido pelo frio. Os dois tinham suas próprias vantagens, a vantagem de Zau An era que sua força interior estava no rank 5, enquanto a de Shintong era que sua força e defesa eram mais fortes. Por Shintong ter atingido o quinto rank, sua força interior também tinha atingido este nível, e combinado com o braço de ferro, ele se tornou ainda mais poderoso. Os dois trocaram dezenas de golpes sem ver um resultado final. Mas com o passar do tempo, Zau An começou a sentir-se cansado. Toda vez que eles se chocavam, seu braço ficava entorpecido. E como a defesa de Shintong era extremamente forte, ele não se machucou facilmente. Finalmente, após uma centena de movimentos, Zau An começou a enfraquecer, enquanto Shintong começou a atacar mais ferozmente. A luta termina aqui. Kiu Mengu gentilmente sorriu e parou os dois. Em seguida, ela analisou os pontos fortes e fracos de ambos, Zau An, embora a sua força interior seja muito forte, a sua base não é muito sólida. Eu recomendo que você treine uma técnica de fortalecimento corporal. Quanto a Shintong, embora sua defesa seja o seu forte e sua ofensiva também seja poderosa, você confia demais no poder puro. Suas habilidades de artes marciais não estão à sua altura. A análise de Kiu Mengu foi perfeita. Além dela, havia também outros que participaram da discussão. Eles também decidiram que Shintong tinha vencido este jogo. He he, quem dá seitas ao será o próximo? Zau Lin Lung? Ou Zau Feng? Xintong tinha os braços cruzados e ele mastigava um pedaço de palha enquanto olhava para a seita Zau. Havia muitas pessoas talentosas na seita Zau desta geração, então as outras seitas se uniram para desafiar seus gênios. Finalmente, os olhos de Xintong se fixaram em Zau Feng como ele não tinha nenhuma confiança em vencer Zau Lin Lung. O cultivo de Zau Lin Lung tinha atingido o sexto rank e ninguém além dos quatro grandes gênios teria coragem de desafiá-lo. Você acabou de lutar, mesmo se eu ganhasse não seria justo. Zau Feng sorriu levemente e se levantou. O que ele disse era verdade, Xintong tinha acabado de lutar ferozmente contra Zau Ani e sua energia estava esgotada. Mas suas palavras fizeram com que os discípulos da seita Xin sentissem repugnância. Criança Não seja muito arrogante HMPH Pare de usar desculpas A principal razão disso foi porque Zau Feng não era muito famoso na cidade Plumas do Sol e por isso muitas pessoas não o conheciam e só pensava nele como um jovem ligeiramente talentoso da geração mais jovem. Zau Feng só era famoso na seita Zau por ele quase nunca ter deixado o terreno da seita. Somente Xin Fei da seita Xin teve um olhar solene. Kill Mengu deu uma sugestão, por que não deixar Xintong descansar um tempo enquanto Zau Feng luta com os outros? Seus olhos claros como cristal olharam curiosamente para Zau Feng e então ela olhou para Zau Yu Fei não muito longe. Zau Yu Fei ficou um pouco envergonhada e estendeu a língua. Zau Feng se sentiu um pouco estranho, era como se Kill Mengu o conhecesse. Alguém quer lutar comigo? Ele disse sorrindo. Deixe-me ir. Um jovem com uma cicatriz no rosto saltou da área da seita Xin. Era Xin Fei. Depois de dois meses, o cultivo de Xin Fei atingiu o auge do quarto ranking. Você não é meu adversário. Zau Feng olhou para Xin Fei calmamente. Eu sei. Xin Fei respirou fundo quando seus olhos se tornaram afiados. Shua. A lâmina em sua mão cortava o ar, onda após onda. Dança tempestade de vento. A habilidade de lâmina de Xin Fei foi liberada ao extremo, e a área em torno do raio de um metro foi devastada por sua canção lâmina dançante. Diante de tal ataque, Zau Feng não pôde deixar de se sentir atordoado. A força de Xin Fei foi capaz de desafiar os de Rank 5. Em termos de ataque, Xin Fei tinha mesmo ultrapassado Shintong. Leve passos ágeis. A figura de Zau Feng tornou-se repentinamente instável e as pós-imagens dele foram deixadas onde quer que ele fosse. Shua. 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 Todos os ataques de Xin Fei só atingiram as imagens que Zau Feng deixou, e que eram vazias. Zau Feng esquivou-se facilmente dos ataques de Xin Fei e este último nem sequer conseguiu tocar as suas roupas. A habilidade de velocidade de Zau Feng é semelhante ao passo fantasma de Zau Linglong. Zau Xi ficou surpreso. Punho do dragão furioso. Zau Feng de repente desatou um ataque e seu punho era como um dragão que rugia e descia em direção a Xin Fei. Peng. Dang. O punho e a lâmina longa se chocaram muitas vezes, mas Xin Fei foi enviado para trás com cada ataque. Este era o resultado mesmo quando Zau Feng tinha suprimido ao máximo seu cultivo para o Rank 4. Dang. Dez movimentos mais tarde, a lâmina de Xin Fei foi derrubada pelo dedo de Zau Feng. Aquele dedo parecia extremamente normal, mas continha imensa energia. A lâmina de Xin Fei voou dezenas de metros de distância e caiu no chão. Você é o único que eu admiro além de Xin Wu Ring. Xin Fei não pareceu deprimido quando ele se virou para pegar sua espada. Só depois de motivação e pressão sua força aumentaria. Você um dia se tornará um grande mestre de lâmina. Zau Feng não podia deixar de elogiá-lo, ele viu o potencial e talento dentro dele que outros não viram. Embora seu oponente estivesse apenas no Rank 4, as pessoas poderiam ver que este não era o limite de sua força. Especialmente seu último movimento, um toque de seu dedo tinha derrubado a lâmina de Xin Fei. Zau Feng, parece que você melhorou muito. Xin Tong lentamente se levantou. Depois de descansar um pouco ele se recuperou, o motivo principal foi que ele não tinha sido ferido por Zau An na luta anterior. Desta vez, devolverei a derrota que tive contra você da última vez. Disse Zau Feng. Pare de ser humilde, naquela época você não tinha atingido o Rank 4 e eu não era capaz de alcançar sua velocidade. No entanto, espero que você apenas não enrole e em vez disso lute como um homem. Então vamos começar. Zau Feng respirou fundo e lançou um simples punho. Bom? Xin Tong riu loucamente, ele nunca temeu ninguém a menos que eles lutassem cara a cara com ele. Peng. Os dois punhos que pareciam ser feitos de ferro entraram em choque e causaram uma grande explosão. Uuuu! O som do choque percorreu a área circundante. Muitos gênios presentes sentiram seus ouvidos tremerem. Que força terrível! Muitos espectadores sentiram seu coração saltar, apenas aquele som já os chocou. As duas figuras pareciam estátuas de pedra no meio do palco. Todo o palco ficou em silêncio. Depois de um curto momento, uma figura tremeu e cuspiu um bocado de sangue. Tchau! 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 Tchau!